Minas Gerais, região de montanha. Aqui é o pedacinho montanhoso da Pichava também. Cachoeira alta, desça pela parte de cima. Desça em seis degraus. E ali em cima, mais feio. Malu, como sempre, sentada. Descansando. Essas subidas de novo cansa a gente. Aqui mais um remanso gostoso de tomar um banho. E aqui em cima, mais outra parte da cachoeira alta. Pelo jeito, continua lá pra cima. A gente vai tentar. A gente veio na trilha, dentro da mata até aqui em cima. E vamos tentar continuar um pouco mais. Pra ver se lá pra cima é maneiro também, se vale a pena filmar. Exploração sempre. Muito gostoso. Tchau. Tchau.